Bom dia meu pessoal, passando para registrar as flores da minha estanhópia. Pessoal, não sei o nome dessa estanhópia, vou procurar saber e vou colocar na descrição do vídeo. Mas olha que lindeza, abriu hoje. Olha que linda, que perfeição de Deus. Muito linda, olha. Coisa perfeita. Gente, hoje é Natal. Feliz Natal para todos, para vocês, para sua família, tá? Mostrando a minha estanhópia. Primeira de sete que vão abrir. Floração da primeira. Estou tentando mostrar a flor, gente. Tentar pegar aqui, olha. Olha que coisa linda. Muito linda, né? Olha. A cor dela é um amarelo suave, gente. Perfeição de Deus, tá? Maravilhosa. Curtam, compartilham, deixem seu like. Façam seu comentário da minha orquídea estanhópia ou estanhopeia. Então, tem alguém que chama de estanhópia, outra chama de estanhopeia. Fora. Floração da estanhópia ou estanhopeia. Bom dia, pessoal. Curtam, compartilham. Deixem o seu like. Façam comentários. Quem sabe o nome, coloque o nome aí no comentário. Um bom Natal e bom dia com essa lindeza.